Bom, galerinha, sejam bem-vindas à nova série aqui do canal, mas essa série aqui, ela só vai continuar, galerinha, ela só vai continuar aqui todos os dias no canal se vocês deixarem 15 mil likes, porque se não tiver, galera, eu não vou continuar trazendo essa série, beleza? Só vai depender de vocês pra série continuar, beleza? Então a gente tem que chegar em 15 mil likes hoje, que daí eu vou ver que vocês estão gostando da série, tá ligado? Porque se não chegar, nem deu o que, ah, eles nem curtiram, mano, nem vale a pena continuar trazendo, entendeu? Então, mano, se vocês quiserem, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então manda pra todo mundo esse vídeo aqui, porque tem que chegar em 15 mil likes, senão não vai ter o episódio 2, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Como assim? Que lugar é esse? Que que é isso? Eu não tô entendendo, monada! O que que tá acontecendo? O que que é essas coisas? O que que é esse lugar? Eu só me lembro que tava tudo escuro E agora eu já tenho até um corpo Como assim? Eu tô na vida real já? Eu... Eu lembro de poucas coisas Eu não tô entendendo nada O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo muita coisa De que é esse lugar? O que que é essas coisas? O que que é tudo? O que que é isso? Tá, calma Calma, calma, calma Eu preciso Eu preciso me concentrar Eu preciso Eu preciso me concentrar Eu preciso, 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 preciso Aquele cara Aquele cara Eu já vi ele antes Quando eu tava Eu sei quem é ele É o meu pai É o meu pai Só que eu tenho certeza Que ele faz coisas horríveis comigo Eu não posso deixar ele vivo Como ele pôde O meu pai O meu irmão Tudo eles me odeiam Eu sou um incômodo na vida deles Eu não posso deixar isso assim Agora eu tô começando a me lembrar de tudo Eu tô começando a me lembrar de tudo O nome dele é Boruto E ele faz coisas horríveis comigo Ele me maltrata Eu preciso acabar com ele Antes que se deter de mais Sim, filho Eu odeio você Ai, você foi um incômodo pra mim E pra Sarada Eu prefiro muito mais o Saruto Do que você Ai, filho Você não era pra ter acontecido agora A gente tá no meio de uma guerra Você acha mesmo que eu ia querer um filho? Você acha mesmo que eu ia querer um filho pra mim agora? Fica quieto Eu paro pra falar isso Eu nunca ia querer você, filho Nunca mesmo Do que você foi um incômodo pra mim Pra sua mãe Pro seu avô Sasuke Pra todo mundo Ninguém te ama aqui Todo mundo nem liga pra você aqui na Vila da Folha Para de falar isso Para de falar isso Para de falar isso Para de falar isso Eu sou maldito Eu sou maldito Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Para, sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu tô brincando Eu vou te irritar Eu tô brincando Eu tô brincando muito Irritado Com você Com você Com você Eu nem nasci direito Mas com... Vocês aceleraram o meu processo natural Por que vocês me fizeram? Por que vocês me fizeram então? Por que? Isso Não Agora você vai ver Agora você vai ver Como eu te alinguei Seu maldito Seu maldito Você não devia ter feito isso comigo Eu sou uma criança Que foi acelerado O processo natural Você vai ver Vem até aqui a borda Vem Vem até aqui a borda Vem 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 Tá tudo bem Toma Toma isso Toma Toma Eu nunca vou perdoar vocês Nunca Mas espera Será que isso foi real? Ou não? Eu não sei Eu não sei Eu não sei de nada Meu Deus A minha cabeça Tá muito confusa Eu tô muito confusa Eu tô Eu não senti muita coisa Eu já sei Eu tenho que ir pra Vila da Folha Eu tenho que ir lá Observar eles Porque se o Momoshiki Realmente for meu pai E o Boruto Aqueles que elas não me quiserem Eu vou descobrir lá agora Então eu tenho que ir lá ver isso Eu tenho que ver isso agora Tá Deixa eu ir pra lá então Então esse É o portão da Vila da Folha Na verdade esse É o muro da Vila da Folha Uma coisa que eu não entendi Na minha vida Eu lembro que tava tudo escuro E depois eu já tava Sabendo as palavras Já tava Sabendo as coisas da vida Bom Pelo que eu entendi Alguém acelerou O meu processo natural E eu vim pra Eu já sei meio que Algumas coisas Ou será que é porque Eu sou um Uchiha Ai eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que que de um lado Parece que o Boruto Os Sarutus me amam E de outro lado Parece que eles me odeiam Eu preciso descobrir a verdade O que será que eles são pra mim O que será que eles Querem de mim Será que eles realmente Me odeiam Será que realmente Eu fui um peso Aqui na Vila O que será que eu sou De que eles queriam comigo Eu tô muito preocupado Com isso Porque se eles me odiarem Eu só vou poder Poder ficar com o meu pai Adotivo Uma mochique Só que Isso dói Sabendo que ele realmente É o meu pai biológico Isso dói muito Eu não sei a verdade Por que que eu tô com essa roupa Eu queria muito Saber a verdade Eu queria muito 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 Tudo bem Eu não posso ficar aqui Tá Eu sou pequenininho Acho que ninguém vai me notar Eu vou tentar Não deixar eles sentirem O meu chakra também Porque Pelo que eu sei O meu pai Biológico Digamos assim Ele é um grande ninja Então essa é a Vila da Folha Aqui que eles moram Aqui que eles vivem Meu Deus Tem uma Unidade Uchiha Pera Que lugar legal Então existem mais Uchiha Vivos Ai que legal Que legal Que legal Eu não sou o único Uchiha vivo Ai que bacana Mas não tem nada Aqui Meu Deus Tem uma Bala Ai eu tô começando A entender Aquele meu avô Que eu tenho Nas minhas Memórias Digamos assim Ele é o Uchiha Também né Caramba Eu não sabia disso Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu preciso vir por aqui Tá 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 Deixa eu vir aqui Aqui Pronto Eu preciso salvar O Itachi Eu preciso salvar O meu irmão Eu prometi Pra ele Eu preciso Salvar ele Eu vou salvar O Itachi Custe o que custar Não importa Como Eu preciso salvar Ele Eu prometi Pra ele E eu amo Ele Ele é um Ele é um Saruto Ele é meu irmão Eu não posso Falar tanto barulho Eu prometi Pra ele Que eu ia salvar Ele Eu vou salvar Ele Quando eu estiver Pronto Eu vou lá Salvar ele Custe o que custar Não importa Quem esteja No meu caminho Eu vou salvar Ele Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele realmente Se importa Comigo Ai Eu tô muito Cansado Já Ai Eu trabalhei o dia inteiro Na sede do Hokage E eu não acho Um jeito de Tirar o Genjutsu Do Itachi Acho que eu vou Dar uma dormidinha Aqui mesmo Depois eu tento Procurar mais A respeito Do Itachi Eu preciso tirar Aquele Genjutsu Do meu filho Meu Deus Tá entrando Dormindo Parece que tá né Ai meu Deus Tá Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Calma então O Saruto E meu pai Tão procurando Uma maneira De me salvar Ai meu Deus Mas eles não eram mal Eles não eram mal Porque em minhas Recorações Eu só vejo eles Me maltratando Por quê Por quê Isso tá acontecendo Comigo Por quê Ai eu já não sei Mais o que é Realidade ou não Eu já não sei Mais o que é Realidade ou não Ai meu Deus A minha cabeça Tchau 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 Tchau